É um dia muito novo, é um dia muito novo. Como eu me sinto feliz aqui, como chego a compreender a fundo muito daquilo que até agora era inacessível, um lugar sagrado, onde todas as forças se reúnem harmoniosamente. São três horas da madrugada. Levanto-me da rede porque não consigo mais dormir de excitação. The sun is shining on me, the sun is shining on you, there's no need to feel so blue. The sun is shining on me, the sun is shining on you, there's no need to feel so blue. Under yonder beech tree, single on the greensward, couched with her arms behind her golden head, knees and tresses folded to slip and ripple tightly. That is my young love, sleeping in the shade. Oh, oh, they're in the shade! Como tudo é quieto e misterioso em torno de mim. Às cinco horas, começam a amanhecer de todos os lados. Mosquito zumbem, pássaros cantam, macacos trepam gritando nas brengas. Cada vez mais claro, torna-se o ar. O dia começa, uma indizível majestade paira sobre a natureza. A terra está esperando o noivo, nem sombra de nuvem no céu. Tudo é vida, animais e plantas em gozo. Na luta, a mata está no brilho das folhas de Loureiro. Isquitos zumbam, pássaros cantam, macacos trepam gritando nas brengas. Cada vez mais claro, torna-se o ar